Deixa eu mostrar, deixa eu provar, vou ter tudo que sonhar Deixa eu mostrar, se não crer sopor, vem vem cá que mais ninguém Deixa eu contar, se eles estão nos escutar Não crer ser divór, aceitam a amor Deixa eu mostrar, deixa eu provar, vou ter tudo que sonhar Deixa eu mostrar, se não crer sopor, vem 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 mais ninguém Deixa eu mostrar, se não crer ser divór, aceitam a amor O Facebook não está a facilitar, meus amigos Hoje vai ser complicado Só quero ver quando for para a página, visando a frente Não estou a ver bem a coisa É melhor não duvidar Caso eu tenho dúvida não, o amor é ela, já toma minha coração Nos amor é maior do mundo, por isso que esta cresça bem Me cubo no teu futuro, é tipo um feitiço, ok Oh baby, minha creche, eu vou saber, meu é de meu Encanto a deixar ninguém louvor, meu amor Escreça bem, é, cresça bem, é, meu amor é, é de quem é Escreça bem, é, cresça bem, é, então me torvotei É, espalha só, é, 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 espalha só, é E, espalha só, é Espalha só, é Mabuamor é de meu, baby, só de meu Fezalha só, é, espalha só, é Tu és inexplicável, e eu não tenho culpa assim, de ti sou inseparável, meu amor por ti me faz jurar à toa, e os teus defeitos a minha mente tocou, agora todo mundo já sabe que tu és a minha boca, mas vão querer estragar e não porque te amo mais do que eu, mas tu és minha ilusão, nem jantinho não, não está fácil, em termos de inspiração, vontade, complica muito, ok? Embora as pessoas não percebam, mas tu quando idealizas um set, és interrompido várias vezes, imagina que você está quente, e de repente atiram-te um balde d'água, fria, é mais ou menos isso. E de repente, fui sem sentido, veio do nada, fiquei abandonada. Foram tantos anos, nessa caminhada, mas não pensaste em mim, preferiste que fosse assim, deixaste o mesmo te levar. Fizeste tudo sem noção, quiseste e preferiste a traição. Fizeste tudo sem noção, foi tudo em vão. Esse perfume não é meu, conta-me o que é que aconteceu, depois de tudo o que eu fiz por ti, como é que me deixas assim? Esse perfume não é teu, eu tentei, mas aconteceu, o problema não está em ti, não, não, está em mim. Esse perfume não é meu, sinceramente, não sei onde é que andava, com a cabeça, só peço teu perdão. Estou triste comigo, estou triste comigo, estou arrependido, não fez sentido. Acho eu não te amasse, eu nunca estava esta canção. Apesar de tudo o que eu fiz, sempre te quis fazer feliz. Baby, sabes bem quem eu sou, o sentimento não mudou. Sem que a minha atitude te magoou, a dor no teu peito não passou. Por isso é que eu peço teu perdão. Esse perfume não é meu, conta-me o que é que aconteceu, depois de tudo o que eu fiz por ti, como é que me deixas assim? Esse perfume não é teu, eu tentei, mas aconteceu, o problema não está em ti, não, não, está em mim. Eu sei que não sou um homem ideal, não sou santo e nem tento disfarçar. Dizes que não consegues acreditar, que algum dia eu me possa entregar. Mas em segredo, eu te imagino, fui de noiva, e no teu dedo, eu já vejo uma aliança. É chata, mas mesmo assim, eu te quero só pra mim. Aceita o meu pedido. Casar comigo, seja mulher que eu amo. Para sempre eu prometo, te dar amor e desprezar. Casar comigo, vou ser um bom marido. Eu sei que a vida é tão novo, mas pra ti já estou pronto. Vou fazer tudo pra te convencer. Tens tantas razões para duvidar. Eu falhei contigo no passado, confiar pra ti tá complicado. Seu medo, eu entendo, mas sem segredo. Eu imagino a nossa casa, nos meus sonhos. A minha filha tem tua cara. É chata, é chata, mas mesmo assim, eu só pra mim. Aceita o meu pedido. Casar comigo, seja mulher que eu amo. Mulher que eu amo. Eu sempre prometo. Eu sempre prometo, te dar amor e desprezar. Casar comigo. 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 Marido. Seu medo. Mas pra ti já estou pronto. Casar comigo. Casar comigo. 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 Casar comigo. Comigo. Amém Amém Não,ang effecta Amém I'm gladi a tua Let's go Comhu Nah gostar teba Acredita Mãe meu faré Segura por amorar Quando nada vê Entende Mãe que lom também muda-bo vida Se me levanta Mãe Um lugar diferente Dê que mais ninguém Tá com o cheio O foi feito na minha medida Oh, baby Oh, baby Por favor, me dá Me dá uma chance Para te provar Que ainda não me amas Por favor, me dá Me dá uma chance Para te provar Que ainda não me amas Passa a mão na tua mão Quebraste o meu coração Vezes sem noção Foste uma desilusão Quando eu dizia sim Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina O teu tabaixo já não combina Já não combina Porque o teu beijo já não combina Esse teu toque já não combina Porque o teu abaixo já não combina Já não combina It's all about you Can't say I don't when I do Can't see myself without you Vou bazar porque Tenho quanto tempo aqui Tenho apenas mais ou menos 22 minutos Para ir então a página Que Zumba Friends, ok? Eu espero que vocês Venham comigo Tenho que me dar uns Um jeito E voltar à máquina, ok? Muito obrigado Estamos juntos E para quem não vai ter comigo Continuação de Bom Domingo Kissing on your head Touching on your head Ain't no stopping this Till the break of dawn Overtime I'm putting in overtime Just to keep that pretty smile upon your face Overdrive Engines running on overdrive Engines running on overdrive And we're compatible Seems like you were built just for me Hey, mama, mama Feelin' for your love and don't stop her Put that thing on me harder I'll be harder Hey, mama, mama You set the place on fire On fire Got my thing rising higher Rising higher To the break of dawn We'll be loving We'll be loving We'll be touching We'll be rocking We'll be Till the break of dawn Missing on your Touching on your We must have been Till the break of dawn Say you miss me when me gone Baby, tell me say you want to hold me on You can't believe every girl in the world Could I never steal me Cause you are the only one All the way in the day cold You are feeling my son Give me a data I'll make you a son It's all about you Like me said in the song Best friend Yeah, me link, baby You are me done You are me done Muito obrigado Como eu disse Tem que me ajeitar, ok? Vou carregar mais um bocadinho Também o telemóvel Estamos Quem quiser vir comigo Mais uma hora Quer dizer Uma hora No que zamba à frente E Como eu amanhã Não Tenho muito a fazer Se calhar ainda volto a minha página Não se salva nada Para que vocês percebam Quando nos tiram Aquela energia A coisa já não funciona Como a gente quer Mas Não podemos ter tudo Já estamos habituados A cair e a voltarem Portanto Mas logo Vamos estar mais um bocadinho Caímos Voltamos Caímos Voltamos Olha É o que dá Ok? E espero que consigam Entrar na página Em que vou agora Ok? Bom Fiquem bem É o que dá um bocadinho 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 E ia o que dá um bocadinho O que dá um bocadinho A outros meninos